Por que esse mini projetor fez tanto sucesso? Galera, no ano de 2023, esse daqui foi o projetor mais vendido de todos. Esse é o HY300, um projetorzinho com o melhor custo-benefício que eu já vi. Eu mesmo até comprei um pra mim, fiz review dele aqui no canal, muita gente curtiu. Mas e aí, será que ainda vale a pena adquirir um desse aqui em 2024? Vamos ver, me acompanha aqui. Fala galera, aqui é o Phelps e eu tenho usado o meu HY300 pelos últimos 4 meses para projetar uma imagem grande e assistir filmes e séries em diversos lugares diferentes. E isso me fez entender realmente o motivo do porquê esse projetor portátil, dentro da proposta dele, é realmente uma opção imbatível, cara. E eu diria que por 3 razões principais, sendo design, qualidade e preço. Pois é, galera, muita gente tem utilizado até esse projetorzinho para substituir uma TV no quarto, por exemplo, só que gastando bem menos, né? Mas você tem que entender o seguinte, diferente de uma TV, um projetor portátil, é um dispositivo que sempre que você quiser assistir algum conteúdo nele, você tem que montar e preparar o ambiente antes de assistir, né? Enquanto a TV normalmente já fica ali na sala pronta para você ligar e colocar um filme, o projetor você precisa planejar onde você vai projetar a imagem, né? Se você tem uma parede com espaço necessário, você tem que arrumar um lugar para colocar o projetor em cima, numa posição ideal, em um ângulo ideal, né? Tem que ajustar o foco, o keystone, então tem que considerar esses vários detalhes. E aí, já no caso do HY300, eu vejo que o design dele é realmente muito bem pensado. Não é à toa que ele é uma cópia do Samsung Freestyle, né? Que é um projetor da Samsung que custa 10 vezes mais. A grande maioria dos projetores se parecem com isso aqui, ó. Basicamente um retângulo com uma lente na frente, que não ajuda nada na hora de posicionar o projetor. Para conseguir o ângulo ideal, você fica tentando apoiar ele em alguma coisa, procura algum calço para colocar embaixo, mas nunca fica na posição perfeita, né? Agora o HY300, sendo esse suporte articulado e embutido, aí já facilita muito, porque você vai conseguir colocar ele no ângulo ideal, e conseguir uma tela na melhor posição para assistir. Ele tem até correção de ângulo automático, o que facilita ainda mais. Ele ainda é ótimo para você conseguir apontar ele totalmente para cima e projetar uma imagem no teto. É um jeito bem interessante de assistir, viu? Então, você está entendendo? Se o nível de dificuldade de só ligar um produto e preparar para usar é muito difícil, a tendência é que ao longo do tempo você naturalmente vá perdendo o interesse de usar aos poucos, né? Quem nunca já aconteceu isso aí, né não? Então, esse é um dos motivos que eu vejo do porquê quem compra um HY300 realmente usa ele pela questão da praticidade, né? Além disso, a qualidade que ele entrega também é muito boa, viu? Um projetor que vendeu tanto, né? Não tem como a imagem ser ruim. E galera, eu digo que a imagem tem uma qualidade bem satisfatória, viu? Mas nessa faixa de preço de R$200, não espere que seja a coisa mais nítida do mundo em 4K ou algo do tipo. Esse daqui é um projetor com resolução nativa HD, tem sim suporte a dispositivos 4K, que gera uma imagem bem satisfatória para você assistir um filme ou série. Ah, e o brilho dele também, né? Que assim, é bem bom. Ele conta com 200 ansilumens, que é mais do que suficiente para você assistir com imagem com a qualidade muito boa, num ambiente com iluminação controlada, né? Não tem como você querer assistir em ambientes claros. Agora, a qualidade de construção do projetor, ele é bem simples, ele é tudo de plástico, nada chique. Inclusive, a lente dele também é de plástico, o que ocasiona o problema mais comum dele, que o pessoal relata com o HY300, né? Que são manchas que aparecem na tela por conta do calor ter deformado a lente dele, né? Ele tem sim uma ventoinha para resfriar o projetor, mas se você for usar para assistir por muitas horas seguidas em um ambiente muito quente, isso pode ocorrer. Então, eu sugiro que você tenha um cuidado disso aí com esse projetor. Galera, uma outra praticidade enorme que ele tem é ter um sistema Android embutido. É um sistema simples que ele tem, não é nada incrível, mas quebra um galho danado. Porque você só precisa ligar ele no Wi-Fi, sem nada ligado no projetor, e você já consegue assistir no Netflix ou então em algum outro serviço de streaming. É claro que se você quiser uma experiência de uso melhor, aí vale muito a pena você espetar aqui nele um Fire TV Stick no HDMI, que aí a experiência vai ser muito boa. E além disso, também vale muito a pena conectar uma caixa de som externa, via Bluetooth ou na porta P2, porque o alto-falante dele também é só para quebrar um galho, viu? E galera, por fim, o que eu acho sensacional nesse projetor é o preço. Eu comprei o meu lá no AliExpress por menos de R$250, então você não paga a taxa de importação, só o ICMS mesmo. E realmente é o projetor com o melhor custo-benefício. Se você quiser pegar um projetor melhor, você já vai ter que gastar aí seus R$800, R$1.000, para ter uma qualidade melhor, então já é uma faixa de preço mais elevada, né? Então, por isso, para quem talvez tenha vontade de ter uma TV no quarto, ou uma tela maior mesmo, para assistir seus filmes e séries, só que não está podendo gastar muito, que está tendo que dar uma segurada na grana, essa daqui é a opção, viu? E galera, para você que está assistindo o vídeo nesse momento que ele saiu, se liga porque está rolando as promoções de aniversário do AliExpress, que é uma das maiores promoções do ano. Tem vários cupons de desconto rolando, então o HY300, inclusive, está saindo para um preço mais bacana, viu? Pode ser uma ótima oportunidade para você adquirir um. Inclusive, vários outros produtos, cara. Então, dá uma olhada aí na descrição, que eu vou deixar os cupons de desconto para vocês, beleza? E olha, eu recomendo muito que você compre no link aí na descrição, porque é o seguinte, nem todos vêm com um cabo assim, ó, em L, que te permite você conectar ele aqui atrás, né? E mesmo assim, conseguir apontar ele para cima e conseguir assistir o conteúdo com ele mirado no teto, né? Então, se você é adquirindo aí pelo link onde eu comprei, eu tenho certeza que já vai vir o mesmo modelo para você, beleza? Galera, então é isso aí. Espero que você tenha gostado da minha análise aqui desse projetor, depois de quatro meses de uso. Realmente é um projetorzinho aí que eu acho que é imbatível na categoria dele, viu? Como sempre, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, já deixa um like aí embaixo, que ajuda muito na divulgação. Se inscreva nesse canal se ainda não é inscrito. E a gente se vê na próxima. Até mais!